...descansando tranquilamente num hotel no setor Nova Vila, em Goiânia. Foi a mulher dele que ligou pra polícia e disse onde ele estava. Foragido da justiça há mais de 10 anos, Rodrigo Oliveira da Silva se passava pelo irmão, que não tem antecedentes criminais, para escapar da polícia. Fiquei com medo da polícia, me procurou e eu dei. Meu irmão, com medo de ficar preso. Rodrigo Oliveira foi preso neste hotel, no setor Nova Vila, em Goiânia, onde morava mais de um mês. Foi a mulher dele que ligou para a polícia, depois de ser agregida. O suspeito foi surpreendido, enquanto dormia. Entramos no local, e lá o encontramos, ainda sonolento, tinha acabado de acordar. Fizemos a vistoria no quarto, não foram encontradas drogas nem armas. Porém, puxamos antecedentes dele pelo sistema da polícia militar, e foi constatado sete mandados de prisão em aberto. Rodrigo já foi recapturado duas vezes, e acumula sete passagens pela polícia, por tráfico de drogas, roubo, furto e poste ilegal de arma. Também tem três mandados de prisão em aberto, em Goiânia e no entorno de Brasília. Ele disse que é pedreiro, e aproveitava o cumprimento da pena no semiaberto para fugir. Agora vai ter que acertar as contas com a justiça, e promete. Meu Deus, por isso aí, eu vou pagar. Foi arrumar encrenca com a mulher.